Música Pessoal, tudo na vida da trabalho, você pode ver aí, eu registro agora o maquinário saindo desse exato momento Aqui no hospital Nossa Senhora Aparecida, ambulâncias chegando pela parte interior da recepção Olha só Aí vai a habilidade do operador da reta de escaladeira aí Música A habilidade do operador da reta de escaladeira Música É a escaladeira utilizada para fazer ali a movimentação ao início das obras da fundação do módulo do bloco D do hospital Nossa Senhora Aparecida de Cavacoa, pessoal Você pode ver o fluxo de ambulância está na parte da recepção Desde o início, o início das obras, vocês podem ir no canal Fotos Antigas Memoráveis de Cavacoa no YouTube que vocês vão ter na íntegra o material completo dessa magnífica obra do governo do estado do Rio Grande do Sul, comportando 46 leitos Música A década atrás nós tínhamos na cidade no hospital Sofia Hoje nós não temos mais o hospital Sofia, mas a gente coloca para vocês aí na íntegra Pessoal aí finalizando o trabalho de retirada da reta de escaladeira que foi muito importante para fazer aí pessoal o acesso às fundações para vários trabalhos iniciais Diretamente da entrada da avenida Coronel Cristóvão Gomes de Andrade Edilon de Águila, passando para vocês na íntegra a saída da reta de escaladeira Boas dias, meu muito obrigado Música Música